Música Olha, nós estamos à procura de um elemento que realizou um assalto aos garçons. Você lembra daquele assalto aos garçons? Nós estamos atrás desse elemento, é Evanilson de Oliveira Télides. Ele está foragido, qualquer informação para a polícia, até eu vou até dar um conselho à mãe dele. Nós já sabemos onde ele já está andando. Olha ele aí, olha, ele aqui com a pistola na mão, ele não quer se entregar, diz que ia se entregar, até agora não se entregou. O conselho que eu dou é que ele se entregue, já está todos os presos, só depende dele. E todo mundo sabe onde ele anda. Então ele está aqui, ele aqui, olha, essa figura já sendo procurada, ele assaltou juntamente com mais dois, já estão presos, só falta ele. E todo mundo sabe onde ele já anda. Então é melhor a família chegar com o advogado dele, ou advogado que for, entregar ele, pô. Senão a polícia vai prender, certo? E ele não reage à contraprisão dele, só isso que é o conselho que eu dou. Então está aí, ele está sendo procurado, bota o telefone, diz que denúncia é 181, ou o telefone do Gói, Grupo de Operação Especial da Polícia Civil, Gói, certo? Está aqui ele, essa figura de tomar vergonha na cara safada, estudar para ser alguém na vida, certo? Vai embora a coisa ruim, vai embora, vai embora a peste ruim.